Muito bem galera, voltamos com mais um Notícia Boa Paraná, eu sou Beto Pacheco e como sempre ao meu lado Ana Tigrinha, tudo bem Ana? Tudo bem Beto? Hoje vamos para passear pelos parques? Passear por vários parques, mais de 70. E alguns que eu nem sabia que estavam sobre os cuidados do governo do estado. Para ver como é, abre a gente. Olha só, o Paraná abriga 73 unidades de conservação com 32 complexos ambientais abertos ao público. Locais que têm tido mais atenção do poder público, incluindo parcerias com a iniciativa privada e por consequência aumento de turistas também. Em 2023, o número de visitantes teve um aumento de 50%, tendo como destinos mais procurados a Ilha do Mel, o Parque do Monge na Lapa e o Parque Vila Velha em Ponta Grossa, que hoje está sob os cuidados da Sol Vila Velha. Cuidar bem dessas áreas é fundamental e um bom negócio, pois fortalece o turismo, impulsiona a economia local e principalmente é a melhor forma de preservá-los e assim mitigar também impactos ambientais, ainda mais com o quadro de emergência climática com o qual nós temos nos deparado. Para entender melhor esse cenário e discutir as estratégias de preservação e turismo sustentável, recebemos hoje o Rafael Andrigueto, diretor de Políticas Ambientais da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Leandro Ribas, gestor executivo da Sol Parques de Vila Velha. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, prazer estar conversando aqui com vocês para todo o Paraná. Valeu, Andrigueto. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Ana. A disposição aí para fazer esse bate-papo sobre os parques no estado do Paraná. Eu acho que vamos abrir, inclusive, com essa questão que eu falei. Qual a importância? A gente citou aí 73 parques, né? Vai ser 74 ainda, né? Você não tem um novo que está chegando por aí, né? E a importância de todo esse arcabouço ecológico, ambiental, para o povo do Paraná, inclusive, para essa questão ambiental que a gente tem sofrido tanto. Bom, boa tarde a todos, né? O Leandro também aqui, colega, parceiro aí na Sol Parques, lá no Parque Salado de Vila Velha. Esses empreendimentos, essas instalações que nós temos, as unidades de conservação que o estado do Paraná possui, né? Hoje são 73. Existe uma probabilidade de nós chegarmos até o final do ano com 75, né? Mais duas, né? Sendo criadas. Uma delas no litoral do Paraná, o Refúgio da Vida Silvestre dos Guarás, que é que todo mundo tem já ido observar o retorno deles. E a Estação Ecológica Tiaxica, lá perto de Guarapuava, Candó e Pinhão, que também aí nós estamos finalizando os processos para a criação. Essas unidades, elas representam hoje partes de toda a diversidade biológica que o estado do Paraná possui. O Paraná possui 98% do seu território em Mata Atlântica e 2% Cerrado. Então, não é 100% Mata Atlântica, mas nós temos ali 2% do Cerrado. São biomas hoje bastante impactados na Mata Atlântica, porque ele é praticamente toda a faixa costeira do Brasil, onde reside mais de 70% da população brasileira, está nessa faixa costeira, o que fez com que essa vegetação fosse altamente impactada, esse bioma. E o Cerrado é a mesma forma, né? O Cerrado, ele é um bioma mais central, mas que nós temos aí praticamente os grandes rios que abastecem o Brasil como um todo, o Rio Paraíba, o Rio São Francisco, tantos rios tão conhecidos que acabaram aí sendo impactados diretamente. E acho que a frase que o que mais demonstra a importância da conservação desses espaços, primeiro, para a gente ter realmente esses fragmentos, a gente poder estudar como restaurar, como conservar, como melhorar essas condições, a fauna, né? Também, a gente está falando aqui da flora, mas a questão de fauna, de espécies que você só vê nesses lugares e que realmente precisam ser preservados, mas principalmente algo que nos é imprescindível às nossas vidas, água. Se eu não tenho floresta, eu não tenho água para beber. Se eu não tenho floresta, eu não tenho água para tomar banho. Se eu não tenho água, eu não tenho água para produzir alimentos. A agricultura precisa de água, a indústria precisa de água e as usinas hidroelétricas precisam de água. Então, parece que, por um lado, existe, né, acho que é esse movimento que o governo do Paraná, através do nosso governador, o Ratio Júnior, tem tentado demonstrar e tem com sucesso feito isso, é demonstrar que sim, nós podemos aumentar a produção e o desenvolvimento econômico, mas que também nós devemos buscar a conservação e esse desenvolvimento sustentável. Porque se não houver essa preservação dessas áreas, essa conservação dessas áreas, não vai ter água. E nós conseguimos, o Paraná, essa biodiversidade, ela é tão importante que ela consegue, ao mesmo tempo, eu ter problemas de enchente ao sul e União da Vitória e problemas de seca ao norte e noroeste. Então, é um estado que consegue, ao mesmo tempo, ter os dois problemas que são emergências climáticas. Então, para que nós não tenhamos mais e para que a gente consiga, que não tenhamos mais é muito utópico, mas para que a gente possa realmente trabalhar, nós precisamos entender que essas áreas, elas precisam ser conservadas nesses parques, não só eles, as áreas de preservação permanente na beira de rio, reservas legais, mas que a gente precisa também ampliar esses espaços de preservação e conservação, porque as consequências nós estamos sofrendo no dia a dia. É legal. Interessante que quase metade desses parques, muitas são áreas de preservação mesmo, que as pessoas, é para estudo, as pessoas não podem visitar, mas quase metade são para visitação. E aí, o nosso grande exemplo é o Parque de Vila Velha. Eu queria entender como que ele, essa concessão, que foi passada pela iniciativa privada para fazer a gestão, ele continua a parte de conservação, mas foi passada essa gestão, como que, o que ganhou de potencial, que já é um lugar belíssimo, que já tem aquele ponto turístico importante do Paraná, aquele cartão postal do Paraná. O que ele ganhou, o que teve de incremento nele com a participação da Soul Parks ali? É, o potencial do Parque de Vila Velha é enorme, né? Ele é muito importante economicamente para a região de Ponta Grossa e dos Campos Gerais. Então, desde que a gente assumiu o parque, os dados anteriores do parque recebiam, em média, uma visitação anual de 60 mil visitantes por ano. Em 2023, nós já entregamos 80 mil visitantes, então cresceu 25%, né? E a gente faz isso também de maneira sustentável, né? Nós temos um plano de manejo que rege as regras do parque, a gestão ambiental continua a cargo do Poder Concedente, no caso, o Instituto Água e Terra, né? E ajuda a gente na preservação. Então, é uma mão dupla, realmente, nós dois nos auxiliando com a questão da preservação do parque, que nós praticamos o uso público do parque de maneira sustentável. Implantamos alguns atrativos de aventura, que não existiam antes, arvorismo, tirolesa, rota de cicloturismo, balonismo, voltamos com a caminhada noturna, trilha da fortaleza. Então, tudo isso para servir também para a conscientização ambiental. Os nossos produtos que nós implantamos para uso público, também auxiliam na conservação ambiental. A gente acredita muito, é uma frase que o secretário Márcio Nunes usa bastante, né? Que para cuidar, a pessoa precisa conhecer. Então, a gente realmente explora um pouquinho isso. A gente leva os visitantes lá e encoraja eles a conhecerem a natureza. O parque já é belíssimo por si só, né? Os arenitos, as furnas, a Lagoa Dourada. E nós deixamos ele de maneira mais ordenada e mais harmônica com essa beleza natural. Ô, André Gueto, você estava conversando aqui conosco antes e falando que você participou de concessão de vários parques, né? E a gente estava lembrando que o Parque Nacional do Iguaçu é de 1999. Isso. E Vila Velha, 2019. 20 anos de diferença. Por quê? E como que você enxerga hoje essa parceria público-privada nessa conscientização e preservação desses ambientes? Bom, esse hiato, entre os dois, acho que é para reforçar bem esse intervalo de tempo que você colocou. O Parque Nacional do Iguaçu foi a primeira concessão de um parque nacional no país. O Parque Estadual de Vila Velha, 20 anos depois, foi a primeira concessão de um parque estadual no país. Então, vejam que entre uma concessão nacional e uma estadual para uma unidade de conservação foram 20 anos. Esse instrumento, ele não deve ser conjugado ou pensado de forma isolada. Então, nós temos a questão do uso público de unidades de conservação. As delegações de serviços ou as delegações de uso público, elas podem ser pautadas por concessão, autorização precária, permissão de uso ou parceria público-privada. Então, as famosas PPPs. No caso de Vila Velha, foi definida a concessão, como também do Parque Nacional do Iguaçu, por conta da viabilidade econômica da implantação de atividades e serviços ali dentro. E a importância nesse processo, vejam que o Parque Nacional do Iguaçu ainda hoje, 20 anos depois, mais de 20 anos, desculpe, ainda hoje o Parque Nacional do Iguaçu, junto com a Floresta Nacional da Tijuca, são os que geram receitas para a manutenção do Sistema Nacional. Então, a receita oferida ali não fica só ali. Certo. Ela é distribuída dentro do órgão federal, do ICMBio, para poder ajudar a manutenção e a estruturação de outras unidades que não são viáveis. E a função de uma unidade de conservação, quando você cria parque, porque o parque já vem aquele pensamento na cabeça, play center, vou me divertir. Mas assim, o fundamento da categoria parque é justamente a preservação, ela tem como objetivo a preservação da paisagem, fauna e flora, mas conjugadas com atividades ligadas ao ecoturismo, pesquisa científica e educação ambiental. Então, desde o decreto, a lei, ela já estabelece isso. Interessante. O que nunca foi praticado de forma correta. Então, por que nunca foi praticado de forma correta e por que tem essa importância, essas parcerias, nesse caso, a concessão com Vila Velha, ou a concessão do Iguaçu, ou tantas outras? Que não é competência e atribuição do poder público prestar serviços de alimentação, hospedagem, de guias, de passeios. Isso é função da iniciativa privada. E aí, o Estado, enquanto o Estado, estava lá atuando num atendimento ao visitante que não era só atribuição. É atribuição, sim, e competência do Estado criar essas unidades, propiciar a conservação desses espaços e propiciar também que haja atividades de ecoturismo, turismo de lazer. Então, quando foi feita a concessão de Vila Velha, foi olhando para isso, como o Leandro falou. O Parque Estadual de Vila Velha tem 3 mil hectares. A concessão foi de 111 hectares, para que eles, nesses 111 hectares, prestem serviços de uso público e turismo, não para a gestão ambiental. Então, toda a gestão ambiental do parque continua com o Estado. Não existe esse repasse, agora o parque é privado. Não, o parque foi concedido por tempo determinado para que uma iniciativa privada possa explorar o turismo, as atividades de turismo ali, que não são atribuições e competências nossas. E sob todas as regras que já estão... Sob todas as regras que são ali estabelecidas. Então, desde o que pode, assim, feito na concessão, faça todo um estudo de potencial do parque, o que o plano de manejo permite ou não permite, o que pode, talvez, ser na frente pensado em novas formas de visitação, obrigações de investimento. E aí, o empreendedor, que, nesse caso, a Sol foi a ganhadora, mas tiveram outros concorrentes, fazem sua viabilidade econômica. Vale a pena eu investir ali? Vou ter o retorno financeiro desse investimento ou não vou? Para nós, Estado, o exemplo prático é, hoje, assim, toda a equipe do Instituto Água e Terra, que antes ficava lá atendendo o visitante, hoje cuida de fazer supressão de exóticas. Então, o parque, nesses últimos três anos, né, Leandro? A gente está com a questão da iniciativa Campos Gerais, praticamente, aí, 80% do parque já foi todo eliminado, pinos. É isso que eu ia perguntar na próxima. Realmente, tem esse trabalho ali dentro, e acho que, imagino que em outras unidades, que tirar essas espécies que foram plantadas por... É até um cuidado que vocês conseguem fazer conjuntamente, né? Mas isso se dá porque, assim, a iniciativa privada está cuidando do visitante, está cuidando lá do arenito, da furna, da Lagoa Dourada, de levar e atender bem esse visitante. Enquanto nós, poder público, vamos cuidar de resgate de fauna, vamos cuidar de controle de exóticas, vamos fazer a gestão ambiental da unidade em si. E para melhorar essa estruturação. Então, é uma parceria mesmo, efetiva, que todos ganham. Nós, enquanto Estado, ganhamos com a conservação desse patrimônio e o turista que ganha com essa possibilidade de visitar algo que, com certeza, vai estar muito melhor cuidado, muito melhor conservado para a visitação. Então, a gente consegue ter a importância de ter essas parcerias, hoje são fundamentais. E é isso que o Estado vem buscando ao longo desses seis anos de gestão do governo Ratinho, para que a gente possa ampliar essas parcerias, para que a gente possa estimular essas parcerias para as unidades. A gente estava falando de plano de manejo, desse cuidado realmente com os parques. E, além de serem essas áreas verdes, contribuírem realmente para a pegada de carbono, por exemplo, do Estado, que é uma necessidade realmente nesse termo de mudanças climáticas, vocês, às vezes, também colocam fogo nessas unidades, mas um fogo controlado. Eu queria explicar como que funciona. A gente está super preocupado com o incêndio, o que está acontecendo, mas, às vezes, acontece um ali lá em Vila Velha, mas não, o incêndio está sendo controlado, por exemplo. É todo um trabalho que está dentro desse plano de manejo mesmo e ajuda a evitar incêndios de verdade mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, existe... Tivemos duas situações, né, esse ano. A gente teve o fogo controlado e o fogo... O fogo descontrolado. O fogo... Não é descontrolado. Ele não chegou a perder o controle porque foi controlado pela brigada, pelo Corpo de Bombeiros. Sim, mas toda dificuldade. Mas, assim, essas unidades de conservação, como Vila Velha, Guartelá, Parque Estadual do Cerrado, todas as unidades de conservação, praticamente, dentro da APA, da área de preservação ambiental da Escarpa Devoniana, é uma região que tem, na sua predominância, campos. E o campo, né, e o cerrado, ele tem a questão do manejo da queima natural mesmo. Sim. Então, você tem que fazer esse manejo controlado, que é feito anualmente, é determinado as áreas que são feitas esse manejo. É feito todo um trabalho de planejamento para a queima dessas áreas, Corpo de Bombeiros, Instituto Água e Terra, no caso de Vila Velha, com a SOU, mas tantos, Defesa Civil, tanto... Universidade Federal do Paraná. Tantos atores que vêm junto para que no dia, porque o planejamento não é só ir lá controlar o fogo, eu tenho que fazer afugentamento de fauna, resgate de fauna. Então, eu tenho que fazer o fogo de forma que eu vá conduzindo a fauna para que ela não seja atingida, então, para que ela possa também ser atendida. Então, você tem que fazer todo esse planejamento. E, no caso dos incêndios, infelizmente, o Parque Sadoal de Vila Velha, que é um dos grandes afetados nesse processo, que esse ano também sofreu, justamente ele é cortado pela BR-376. E a gente tem, assim, é quase que uma aposta, aquela aposta garantida que você faz, que os dois incêndios surgiram na beira da estrada. O que que isso é? Normalmente, alguém que passou fumando, jogou a bituca, né, do vidro do carro e acabou gerando todo esse incêndio. Além da rodovia, tem a ferrovia também, né? Tem a ferrovia. coordenação estadual para essa autoridade climática que também vai trabalhar no planejamento, na capacitação, na resposta e na recuperação. Então, a gente vai ter essa estrutura, hoje, extremamente coordenada entre todos os atores para que a gente possa ter a resposta mais rápido quando tem esses incêndios. Eu acho fundamental uma conversa como essa porque, é lógico, tudo que você nos falou é algo que, no meio técnico, é muito óbvio. É comum. É muito comum. Mas, quando você vai para a população, tem informações, como você disse, ah, é parque. Então, o governo vai dar a concessão do parque inteiro. Só os números que você colocou já disse que é uma porção muito pequena que está, né, sobre o cuidado da Sol e o resto do Estado. E eu lembro que eu até comentei antes na época que eu trabalhava ligado à Secretaria de Turismo também, junto com a Secretaria de Esporte em outro momento, quando estava se conversando sobre essa concessão. E eu queria até aproveitar e perguntar para o Leandro, porque como que ele sente hoje, já está há quanto tempo? A concessão é de... São quatro anos. Quatro anos. A gente assinou o contrato em 2019, em 2020, fevereiro de 2020, veio a pandemia, nós começamos a operação em setembro de 2020. Como que você sente? Porque a informação ao público, nesse caso, tem um papel muito importante. A recepção da comunidade, do entorno, do município, você tem percebido que, digamos, tinha alguma desconfiança e hoje não mais? Como é que tem se dado essa sua percepção com relação ao público? Não, realmente existia a desconfiança no começo, né, até porque ele estava sendo operacionalizado pela comunidade local, né? Então, existe um convênio do IAT com a Associação dos Moradores do Jardim Vila Velha, que é a comunidade vizinha, e tinha esse receio, né, de entrar uma concessão, uma concessão que já tinha outro parque pelo Brasil, todo mundo seria dispensado, enfim, esse foi o primeiro incêndio, agora usando as palavras, que a gente apagou quando a gente assumiu o parque, porque a gente tentou trazer todos para dentro do time, né? Então, só não ficou quem realmente não quis. E a gente vindo, nós temos, como sou o parque, nós temos parques em Campos do Jordão e agora o outro em Aparecida. Mas a gente contratou muita mão de obra local. Os projetos de arquitetura que nós fizemos para o parque foram com empresas locais, a operação do transporte interno, a gastronomia, a gente se cercou de fornecedores locais para realmente ter essa confiança, às vezes pagando até um pouco mais caro, mas para ter essa confiança da população e para realmente fomentar a economia local com relação à nossa chegada no parque. Esse a gente conseguiu e esse é outro senso de pertencimento também que a gente consegue medir com essas ações de brigadistas, por exemplo, o número de brigadistas tem aumentando. Isso mostra que o pessoal está sentindo que o parque está sendo bem cuidado, né? O número de pontagrossenses visitando o parque, hoje ele já gira em torno de 15% a 20%, então é um número que está crescendo. Então a gente vê que a recorrência da visita do pontagrossense também está sendo maior. A gente assumiu num momento difícil de pós-pandemia, né? Na verdade, a gente abriu com pandemia, né? Hoje ainda a gente passeia pelo parque, vê as marcações no chão que ficaram de um metro e meio da fila. Lembro do pessoal tirando foto com máscara. E mesmo assim, a gente abriu o anseio da população em visitar áreas naturais, isso foi muito bom naquele primeiro momento. e a gente conseguiu manter esse crescimento da visitação, voltando a receber escolas, né? A gente acredita muito na educação ambiental. Hoje são mais de 20 pesquisas ativas, pesquisas científicas ativas que estão sendo realizadas no parque. Então, assim, a gente vê que índices ambientais, assim também, né? Como o trabalho da queima prescrita, sempre parceria com o Corpo de Bombeiros, com o IAT, a Universidade Federal. As nossas câmeras de segurança já conseguiu captar vários animais que são topo da cadeia alimentar, né? Como o lobo-guará, a onça-sussuarana. Então, mostra que o trabalho de conservação está sendo bem feito também. E a gente tende a crescer, né? A gente tem feito um trabalho grande de marketing, de divulgação do parque, realmente, né? A gente está muito próximo de um centro emissor com mais de 3 milhões de habitantes, que é a Curitiba e a região metropolitana, né? Então, a gente realmente tem feito esse trabalho de divulgação do parque e estamos sendo agraciados com premiações importantes, né? Inclusive, recentemente, foi publicado que nós estamos pela plataforma TripAdvisor entre as 10 unidades de conservação do Brasil mais bem avaliadas. São duas do Paraná, nós e o Parque Nacional do Iguaçu. Então, isso é motivo de orgulho, não só para nós na gestão do parque, mas para todo o Estado. Eu acho que é só para reforçar essa fala do Leandro, um dado muito, extremamente importante que com o Parque Estadual de Vila Velha é reaberto, Ponta Grossa é uma cidade industrial, com vocação industrial. E até a reabertura do parque, você tinha lotação dos hotéis ao longo da semana e ociosidade ao final de semana. Com a reabertura do parque, hoje, você tem praticamente lotação nos finais de semana nos hotéis de Ponta Grossa e também a reabertura e a abertura de muitos negócios voltados ao turismo, alimentação, guias, agências de viagem. Então, isso é algo que também, às vezes, não parece, mas é o quanto o parque induziu o desenvolvimento econômico local na região como um todo. Essa profissionalização é importante, inclusive, para a conservação também, porque eu lembro que o meu irmão tem uma foto quando eu fui lá na oitava série, 30 anos atrás, ele é abraçado na taça de Vila Velha, que é uma coisa que não pode hoje e está contribuindo realmente para conservar aquele patrimônio. de que a gente parecia na foto do Angus, as filhas de Vila Velha. É, mas sim, as pessoas subiam, né? Era uma... Era um... Tem até um... Esses dias eu achei umas fotos, alguém publicou em uma rede social aí, show do Engenheiros da Bahia no Parque Estadelo de Vila Velha. Do lado dos arenitos. Você imagina, você tinha cartódromo ali dentro, você tinha piscina lá em cima. Tem o caso do elevador que acabou com uma espécie de peixe no buraco do padre? Não teve alguma coisa assim? Que tinha um elevador? Não era... Na verdade, em Vila Velha tem um elevador que foi paralisado quantos anos? Desde o final da década de 90. Da década de 90, esse elevador está na Furna 1, né? Ah, não é Furna 1. São três furnas ali em Vila Velha, a gente só conhece duas, mas tem a terceira que tem no meio da mata, que não é acessível, mas na Furna 1 tinha um elevador que era operado com o equipamento que veio lá da Alemanha, foi para o Chile, enfim, mas esse elevador foi suspenso em 1990 por questões de segurança de operação. E aí, desde então, ficou parado. E agora, existe o projeto de reativação que está em estudo, que seria também uma grande retomada desse valor histórico do parque como um todo. Mas o peixinho ainda existe. O peixinho existe, não morreu no barriga. O peixinho é na outra Furna. Tanto que nós, quando a gente fez o uso público, nós renomeamos as Furnas, a Furna 1 se tornou a Furna dos Andorinhões e a Furna 2 a Furna dos Lambaris. Dos Lambaris, então existe essa espécie endêmica de Lambari na Furna 2. Que só existe lá, né? Que só existe lá. Inclusive, é um dos mascotinhos do parque, é esse Lambarizinho. Ele tem a cauda um pouquinho torta e avermelhada. Então, é o Lambari da Furna. Lambari da Furna, que legal. Como que está, como é a fiscalização dessas áreas? Porque nós temos várias áreas que não têm acesso ao público, né? E como é que é 73, se a gente for fazer essa contagem, né? É como que funciona fiscalizar todo esse espaço? Bom, como você diz, humanamente é impossível estar presente em todas as áreas. Ainda mais quando a gente, quando nós falamos de unidades de conservação que são inacessíveis. Vamos, pense aqui, vou pegar o Serra do Mar, né? Pra sair um pouquinho, deixar a Vila Velha. Daqui a pouco, mas assim, o Serra do Mar aqui, a gente tem o Parque Estadual do Pico Marumbi, o Parque Estadual do Pico Paraná e o Parque Estadual da Serra Baitaca. São três unidades de conservação que são de montanha. Aqui nossa, e aí já vem toda a parte histórica, o Paraná berço do montanhismo brasileiro. Então, as primeiras, as primeiras conquistas, as grandes, né? E aí tem toda essa discussão também com o uso dessas áreas. Mas imagine você acompanhar e fazer a fiscalização em terrenos ali que tem mil metros de altitude. Então, tem o Pico Paraná lá com mil, oitocentos, quase mil e novecentos metros e mais mil pra ali a Serra do Mar, abaixo. Então, é muita coisa, é um espaço extremamente complicado de se fazer a fiscalização. Nós temos toda a parte de apoio com a Polícia Ambiental. Então, além dos agentes fiscalizadores do Instituto Água e Terra, nós temos a Polícia Ambiental do Estado do Paraná, né? Pra apoiar nessas fiscalizações. E tem também a questão da própria sociedade na denúncia. Então, assim, na montanha, ali nós temos, como o Leandro falou que eles têm crescido com os brigadistas voluntários, hoje nós temos aí dentro da Brigada de Incêndio Voluntário do Estado quase setecentos voluntários cadastrados. Que são aqueles que sobem montanha no final de semana, que estão ali. Então, são pessoas que nos ajudam a fazer essas denúncias. E, atualmente, nós temos um grande universo, né? Nós temos usado a nosso favor a questão tecnológica. Então, hoje você não consegue desmatar uma árvore sem que a gente consiga fazer essa captação. Então, você consegue, se você pegar, né, uma denúncia qualquer de incêndio, de desmatamento que haja, você consegue, via satélites, fazer a localização desses espaços e verificar se isso de fato aconteceu. Você consegue definir o tamanho da área, que espécie de flora foi suprimida, então, e você consegue emitir o alto de infração online também. Até essa questão do uso incorreto das unidades de conservação, nós temos emitido altos de infração online com denúncias por conta das redes sociais. as redes sociais, elas podem virar prova, né, hoje pra autuação desses, de quem realmente não quer fazer as coisas corretas. Mas, são dois, as 73 unidades de estado, são dois milhões de hectares. Dois milhões de hectares pra você fazer fiscalização de forma humana é impossível. Então, por isso que a gente depende de todo esse aparato tecnológico, de redes, de pessoas, e aí se utilizar da fiscalização do Instituto Água e Terra e da Polícia Ambiental pra apoiar lá na ponta quando precisa. É, esse é um, esse lance da tecnologia também, porque muitas vezes pode parecer contraditório, né, porque o avanço tecnológico pode ser o causador de impactos, só que se bem feito e nas mãos certas, eu li recentemente, inclusive, que se não me engano em Cusco, na região, foram descobertas 200 novas imagens daquelas que só era possível ver por satélite, que nem o satélite rastreava, porque a inteligência artificial aliada às imagens de satélites possibilitou essas descobertas. Então, eu acho que, acredito que pode ser um caminho também interessante, né? Não, com certeza, isso não tem como voltar, né? Por que que Vila Velha é um sucesso, né? Vamos colocar assim, por que que Vila Velha é um sucesso junto com as cataratas lá no TripAdvisor? Por conta da tecnologia. Não só a pessoa tem a experiência da visitação como lá ele tem internet também e wi-fi pra poder fazer seu selfie, fazer sua postagem, já coloca a hashtag na hora. Então, esse é um momento, esse é um desafio pra nós. Nós temos, assim, unidades aqui que são tão belas, mas aí, só pra pesquisa científica, por exemplo, a Estação Ecológica da... dos Touros, né? A Estação Ecológica Rio dos Touros é uma estação ecológica que tá ali no Rio Iguaçu, entre as usinas de Segredo e Saltos Hores, se não me engano, ali na região de Pinhão, ali que é do Iguaçu. É uma... Você pense num lugar maravilhoso, né? Mas que não tem, hoje não tem internet, não tem, então, assim, pra fazer a fiscalização, ou mesmo o Salto São Francisco, que é algo que aqui, né? O Guarapu Havana, aqui ao meu lado, aqui, né? Assim, mas é... O Salto São Francisco, que é um parque estadual de 7 mil hectares, é o dobro de Vila Velha, ali em Guarapéga, Guarapu Hava, Turvo e Prudentópolis, é uma unidade de conservação que tem tanto potencial quanto Vila Velha, porque dentro dessa unidade de conservação tem nove cachoeiras. Nove. E tem o Salto mais alto do Paraná, né? O Salto São Francisco com 198 metros, Rio das Pôs, Cavaleiros, Salto Gêmeos, agora descobriram uma gruta, mas é uma... Mas tá a 40 quilômetros do centro do Guarapu Hava e não tem internet. Então, são desafios que nós temos, tecnológicos, que na frente vão se reverter com certeza a favor da conservação. É legal você estar falando dessa parte da diversidade, das belezas que existem mesmo nos parques. Eu queria saber um pouquinho dentro dessas unidades de conservação, a gente falou do Lambari, o que tem em termos de biodiversidade mesmo e de belezas que às vezes o público não vê, mas estão aqui preservados e também já aproveitando essa fala sobre biodiversidade, você tá indo pra conferência de biodiversidade em Cali, pra COOP da ONU e o que o Paraná vai apresentar lá? Então já dá pra emendar uma coisa na outra. Bom, assim, quando a gente fala da criação das unidades de conservação, então, eu falei das categorias. Então nós temos parques, nós temos estações ecológicas, reservas biológicas, florestas estaduais, áreas de relevante interesse ecológico, monumentos naturais, tem diversos. Principalmente monumentos naturais e parques, eles são constituídos, mas monumentos naturais, principalmente por conta da paisagem. Então o monumento natural Salto São João, não precisa nem, ele é autoexplicativo, né? Salto São João, a paisagem que determinou a criação da unidade. Parques, ele tem a questão da paisagem, fauna e flora, e aí nós temos, né, diversos exemplos, né, Vila Velha, você pode ter, você tem a questão toda de arenitos, você tem a questão dos andorinhões, você tem a questão ali das furnas, então você tem questões geológicas, né, ali que são imprescindíveis e devem ser conservadas. No Parque Estadual do Palmito, ali no litoral do Paraná, em Paranaguá, do ladinho, colado em Paranaguá, as pessoas agora, recentemente, o ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, foi redescoberto uma espécie de orquídea que há 60 anos não tinha registro no Paraná. Nossa! Então imagine, então assim, você localizar uma espécie de orquídea que não tinha mais registro, né, então você localizar, então você vai na região de Castro, Carambeí, ali, Serro Azul, né, nós temos lá, que também está sendo repensada, a questão da criação de uma unidade voltada à proteção dos muriquis do sul, que são aqueles primatas, os macacos, que são quase dos nossos tamanhos. Assim, ali é a única região, assim, é o último remanescente, os últimos 30 exemplares. Então, 30, então assim, é contar nos dedos os últimos exemplares e como também tem a questão ali em Guaratuba, da volta dos Guarás. Então, para cada região, para cada unidade, a gente pode dizer que de uma infinidade de espécies. Qual que é a nossa função em indo lá para a Conferência das Partes da Biodiversidade em Cali, lá na Colômbia, que é a Conferência da Biodiversidade? O Paraná, ele é signatário do Marco Global da Biodiversidade. O Marco Global tem como meta prioritária que os países até 2030 tenham 30% do seu território conservado. O Estado do Paraná está em 27. Então, estamos pertinho daquele número ali. Dá para chegar. Dá para chegar. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Então, assim, que cada Estado tenha, cada país tenha. Se pegar o Brasil como um todo, ele tem os 30% por conta do seu tamanho de território. Mas a ideia é que a gente trabalhe isso dentro de cada um dos Estados. E o Paraná tem feito vários processos. Então, o Paraná assinou o ano passado um acordo com a Secretariado da Convenção da Biodiversidade da ONU. Quando você falou de descarbonização, de neutralização das nossas pegadas, nós fazemos a restauração para neutralizar a pegada do Secretariado da Convenção da Biodiversidade da ONU. O Paraná é signatário, é o único governo subnacional no mundo que tem um acordo com a ONU para fazer a neutralização para eles. Plantar árvore aqui, o que nos gastam lá? Isso aí, nós compensamos, nós fazemos a restauração e a compensação para o Secretariado da Convenção da Biodiversidade. Nós também somos integrantes do Pacto Internacional de Restauração na Mata Atlântica. Nós somos do Conselho Político Administrativo desse pacto com o Programa Paraná Mais Verde que já tem aí 10 milhões de mudas plantadas e com capacidade agora para muito mais com os novos viveiros que estão sendo produzidos. Então é isso que nós estaremos levando, mas principalmente nós vamos anunciar agora durante a COP a questão da política estadual do crédito de biodiversidade. O carbono é eu compenso aquilo que eu emiti de gases de efeito estufa. O crédito de biodiversidade é eu compensar o impacto da minha operação inteira. Então quanto de gases de efeito estufa eu emiti, quanto que eu consumi de água, quanto que eu consumi de energia e quanto a minha atividade impacta no meu ambiente. Então o crédito de biodiversidade ele vem para justamente fazer essa compensação da atividade por completo, a atividade plena. E o Paraná é o primeiro governo subnacional no mundo que vai lançar a política estadual já com o processo praticamente arranjado. Arranjado na sua primeira etapa com o BRDE anunciando dois milhões de reais para a compra dos créditos de biodiversidade com as RPPNs que são as reservas particulares de patrimônio natural que vão gerar esses créditos, vão se certificar para a geração desses créditos e o governo estimulando através da política para que isso de fato aconteça. E o carbono também andando junto desse processo que vem o lançamento da plataforma mas o carbono hoje o estado do Paraná dentro dessas 32 nós estamos falando 34 unidades de conservação na qual nós estamos já fazendo inventário do sequestro e estoque de carbono em todas elas porque elas também podem ser concedidas e vão ser revertidas em investimentos para a conservação. Então aqui só para citar algumas das questões aqui mas assim isso é importante ressaltar para demonstrar que o estado mais sustentável do país que está ali sendo avaliado pela OCDE mas vejam o quanto de iniciativas que tem ancoradas estruturadas ou que sustentam isso não é uma falácia não é uma propaganda é realmente a execução de fato de algo que o Paraná é protagonista pensem que o Paraná foi um dos primeiros estados através de Curitiba sediar a COP teve a COP aqui em 2006 da biodiversidade e o Paraná sempre foi protagonista o primeiro estado que fez o plantio direto a gente faz o plantio direto o plantio direto hoje é o mecanismo de maior é o mecanismo mais utilizado para sequestro de carbono e ele nasceu no Paraná e proteção do solo também então só para são esses pontos aí que a gente vai levar alguns outros também na Reserva Hídrica do Iguaçu com a Sonepar a questão das vocações regionais sustentáveis que é a bioeconomia que vai ser já foi tema do podcast vai estar lá presente assinamos agora um contrato de gestão com o Invest Paraná para desenvolver a bioeconomia nos parques estaduais nas unidades de conservação Vila Velha é objeto então a gente tem vários processos aí que estão iniciando aí que vão ser levados e apresentados durante esses cinco dias que o Paraná estará presente é curioso como o Brasil talvez um dos maiores nomes da nossa arte e cultura que levou o nome do Brasil para fora foi Tom Jobim Tom Jobim era um cara apaixonado pela natureza sabia o nome de todos os pássaros falava o nome científico do pássaro mas muitas vezes ele era tratado até dentro das das retações de jornal neste viés como algo até meio folclórico assim porque nós não tínhamos esse entendimento e nós estamos indo para um caminho aonde esta indústria vamos chamar dessa forma verde talvez seja a coisa mais importante que a humanidade tem nas mãos agora e é muito legal a gente ter essa boa notícia essa notícia boa né de que o Paraná é pioneiro e vanguarda nessa área eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui queria até pedir que o Leandro desse esse recadinho convidando as pessoas inclusive a visitar o Parque de Vila Velha é o Parque Vila Velha está de braços abertos para todos os paranaenses não só paranaenses né mas para toda a população do Brasil também que tem visitado o parque nos nossos acompanhamentos todos os estados brasileiros passam pelo Parque Vila Velha estamos crescendo também com o público internacional visitando o parque e é uma opção de passeio de lazer muito gostosa para se fazer com a família com casais enfim a gente está agora nos preparando para o final do ano né abertos também para confraternizações de empresas a gente faz lá no parque treinamentos vivenciais então a gente realmente tem muito focado nesse propósito além do entretenimento foco na educação ambiental e na parte científica então a gente leva isso para os nossos visitantes encoraja eles a cuidar a preservar o meio ambiente então fica o convite muita natureza muita aventura muita diversão pertinho de Curitiba no Parque Estadual de Vila Velha maravilha nós como jornalistas ficamos felizes também de poder dar notícia em primeira mão duas novas unidades não é verdade? é você me deu a segunda chegou agora obrigado 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 a vocês Beto Ana Leandro pela parceria e dizer assim conheçam acho que o Parque Estadual de Vila Velha conheçam acho que fazendo com que a população conheça visite Guartelá Cerrado Vale do Codó Estação Ecológica do Caiuá Amaporã conheçam as unidades de conservação do estado porque vale a pena cada uma tem um retrato maravilhoso da sua biodiversidade e que vai fazer com que a gente entenda a importância delas pra nós nós não somos importante nós somos uma parte delas mas elas pra nós é voltar lá no começo sem elas nós não teremos água aí precisamos delas em pé saudáveis pra que a gente possa aí curtir aproveitar levar nossos filhos nossos netos e agradeço demais aqui poder trazer essa notícia boa estamos sempre à disposição de vocês obrigado valeu valeu foi ótimo é isso pessoal semana que vem sempre as quintas feiras notícia boa Paraná no YouTube e pelas redes você encontra a gente também aquele abraço até mais tchau 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 tchau